Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigãos! Um domingão abençoado para todo mundo. Para mim é o João Sabadão. São agora uma da manhã. Vou começar a mandar bala agora, tá? Vocês viram que ontem, os últimos dois dias, o Gilberto para para descansar e acaba embalando. Dorme demais, demais, demais. Tá, galera? Agora vou me preparar para começar a mandar bala, tá? Direção Charlotte. Vamos ver ao longo do dia. 700 milhas e vamos ver o porquê que eu estou a andar 700 milhas. Anda, ripa! Assim é que é a vida do Gilberto, tá, meus amigos? Descanse durante o dia e rodea durante a noite. Vou ter que rodear a noite inteira para ver se eu chego lá amanhã de manhã e faço o que eu tenho que fazer lá. e depois descanso todo domingão. E segunda-feira, ripa de novo, tá? Semana que vem, possivelmente, vai surgir mais algumas alterações, tá, meus amigos? Possivelmente. Não tenham certeza. Vou falar depois. Eu não gosto de falar as coisas, às vezes, sem certeza. Às vezes, mas tem vezes que escapa. Mas quando tem como a pessoa acontecer, é melhor falar quando a pessoa ter certeza. Mas quando escapar, escapou mesmo, acidentalmente. Tá, galera? Eu ainda tenho mais algumas horas para rodar hoje. Até que eu chegue lá no meu destino. Show! Vou ter que parar aqui agora no Lobos, que tem aqui próximo. Já estou aqui em South Carolina, na Carolina do Sul. Mas eu vou ter que esperar alguém que vai passar aqui na 95, que vai para a Flórida. Então, como eu vou ter que mexer um pouquinho no trailer, então eu vou ter que ficar parado aí, tá, galera? Depois a gente vai trocar uma ideia. Ele vai passar. GPS mesmo. Só decido falar quando o Gilberto está gravando. Oxê! Então, eu vou ter que parar aí. Vou ter que mexer algumas coisas. Mas ele só vai passar daqui a uma hora e meia, duas horas. O problema é que, se eu continuar, eu decanheiro, eu vou sair da 95. Então, vai obrigar com o que ele tem que pegar, entrar e me seguir onde eu estiver. Não. Então, eu vou parar aqui nesse Lobos. Tá, galera? Olha como é que essa cara aqui está arrumada. Quantas caminhonetas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Só bem, levando em conta que a última é uma cabina estendida. Tá, pessoal? Esse negócio aqui também, transportar esses carros aí. Se você tem contrato com as fábricas, geralmente, você transporta muitos chassis. E eu assim, coisas assim desse gênero. Quando você tem contrato com as companhias, porque elas geralmente compram as fábricas e depois, em seguida, levam para equipar. Fazer, muitas vezes, fazem carro para serviço, fazem carro, fazem ambulância, fazem alguma coisa com isso aí. Tá, meus amigos? Agora, vou voltar lá para o caminhão, pegar o caminhão e vazar. Já tenho 200 milhas para rodar hoje. 200 milhas da imédia e 3 horas, 3 horas e pouco. Esse aqui está com a alavanca em cima. Motor que é? Esse desse é o motor com aterfila. Ah, aterfila não, motor é camis. Esse é o meu voo. Para ele trabalhar, não é o voo. Isso aqui é o que o Gilberto menos gosta disso. Trânsito. Já estava a 36 minutos. Já está diminuindo. Está dizendo que tem acidente aí em frente. Vamos já ver o que isso passa lá, tá? Porque ele estava me dando outra opção. Só que, às vezes, eu prefiro evitar essas outras opções. Você vê. Ele está me mandar passar por aí. Não, não quero. Está me mandar passar por aí. Ele está me dizendo que é uma hora mais rápido. Só que o que acontece? Você vai passar por lá. E depois você chega lá. Tem ruas apertadas, muito estresse e tudo mais. Ah, eu prefiro seguir mesmo aqui esse caminho. Bobo, não sou. Pessoal, olhem só. Mas é uma coisa mesmo leve, leve, leve. Mas sou o trânsito que não causa. O caos que não causa. Eu vou ter que mexer nesse caminhão, tá, galera? Vou ter que mexer aqui. Esse aqui é o LED. Vocês já vejam no caminhão. Como é que ele foca? Esses faros aqui focam muito bem, tá? Combinação para voo. Uma excelente combinação. Galera, eu vou mexer aqui nesse caminhão. Depois que a gente troca mais uma ideia. Ô, senhor, vai sair. Espera aí. Vou te dengostar o caminhão aqui. Espera aí. Esse senhor só pode estar a brincar comigo. Eu pensei que ele podia sair. Afinal de contas, só virou a caminhoneta dele. Os aros estão em vantagem. Meus amigos, aqueles faros que eu mostrei há pouco tempo. Saem por cada um 445 dólares, tá? E cada um desse aqui. O kit completo com o táxi, tudo fica aí 900 e tal. Quase mil dólares. Mas é boa iluminação. Vocês costumam ver no meu caminhão, né? Como é que ele foca bem. Agora eu vou mostrar o farol de milha. O farol de milha aqui é um pouquinho caro. Isso aí, media. Mas se vocês procurarem na internet, fica bem mais barato. Isso aí, acho que 400. 500, não sei, não me recordo. Vou lhe perguntar. Eu acho que sai em torno de 700, um pouquinho mais. E aí, mano. Você tem uma ideia de quanto é esse aqui? Sim, mano. O que você está fazendo é 130 por pedaço. 130 por pedaço? Sim, senhor. Meus amigos, 130 cada um deles, tá? Da outra vez que nós estávamos, aquele deu preço errado. 130, aquele lá é 400 e tal. Se você quer boa iluminação, investir isso em média. 1.300, 1.400 dólares. Não está mal, né, galera? Gilberto, não para, tá? Já cheguei. Já meti a trabalhar o caminhão. Já estou a identificar qual é o problema. E em seguida, vou mandar bala, tá, galera? Aí, meus amigos. Já encontrei problema, tá? Já encontramos, olha aí. Partiu. O coiso do injetor. Ele tinha que estar mais ou menos assim como está isso aqui. Isso aqui é que partiu. Então, como essa coisinha aqui partiu, olha aí, ele veio cair. A sorte é que ele veio cair aqui mesmo. Ele partiu, caiu aqui. E esse cilindro aqui não está a trabalhar. Por esse motivo é que esse caminhão está a falhar um pouquinho. Mas... Eu já estou a desconfiar que era injetor. Porque da outra vez trocou os três de trás. Ou sei que vocês vão dizer, não, mas injetor tem que se trocar os seis. Na verdade, sim. Tem que se trocar os seis para evitar o estresse de ter que abrir novamente. Só que quando você comprou os seis, eles mandaram três com defeito. Então, teve que se retornar e se colocou as três aqui. Os antigos aqui, que estavam funcionando normalmente. E os três novos, particularmente, que não é novo. É rebuild, reconstruído. Foram aqui atrás. Mas agora, como estava a falhar, eu já estava a presumir que fosse um dos antigos é que estava a falhar. Então, agora aqui eu abri e verifiquei. É mesmo nos antigos que partiu essa chapinha aqui. Isso aqui é que protege a mola. Essa mola do injetor. Esse injetor aqui, eles funcionam o seguinte. Ele é eletrônico e é mecânico ao mesmo tempo. Quando você põe o caminhão a trabalhar, esse momento aqui, esse martelo, eu não sei como é que se chama. Isso aqui é um martelo. Ele injeta o combustível mecanicamente. Eu, em Angola, eu mexi muito com o Renault, porque eu tinha Renault lá. Renault são carros franceses. Eles também têm injetor eletrônico. Só que é bem mais simples do que o sistema que usa aqui nos Estados Unidos. Mesmo os motores de FH, o próprio sistema do engine brake, aqui em cima o cabeçote, acaba mudando um pouquinho. Uma mudança bem ligeira, não é? Mas, se não, o restante é quase tudo semelhante. Como eu ia explicando, esse injetor aqui, ele é meio mecânico, meio eletrônico. A eletrônica, elas fazem o tempo do motor, mas o que injeta o combustível é o próprio injetor em si. Esse é esse momento aqui, esse martelo, tá, galera? Acho que vocês entenderam. Gilberto enrola um pouco, mas deu para você entender. Aqui a gente explica tudo certinho, tá? Está vendo a importância de ter o magnético? Eu vi, fiquei que aí dentro também caiu um pouquinho do resíduo. Então, esse magnético aqui pequenininho, ele consegue entrar até lá. Agora é para entrar. Viram? Está vendo, não é? Então, tem que olhar bem nesses orifícios. Possivelmente, tem mais. Aí, eu vou tirar e vou voltar a colocar no momento magnético. Mas também, quando ele cai lá embaixo no cárter, o olho, quando vem, essa bomba aqui, alimenta o olho aqui no veio excêntrico. Depois de alimentar, o olho escorre, começa a cair nesses orifícios que estão aí. Quando cai nos orifícios, cai novamente até lá embaixo no cárter de olho, que é na panela de olho ou no olho pen. Quando cai lá, geralmente esse metal já não sobe aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desmontar. Quando acabar de montar tudo, montar o injetor e tudo mais, eu vou tirar esse olho e vou tirar o bujão. Porque o bujão, é bem provável que ele já apanhou algumas metades de megalhas que passaram lá embaixo. Porque... Tá vendo? Então, tem essas pequenininhas aqui. Geralmente, elas passam. Essas pequenininhas aqui. Geralmente, elas passam. E também vou ter que trocar também esse filtro. Vou tirar o filtro de olho, vou meter outro filtro. Trocar mesmo praticamente o olho, não é? Tem que tirar esse olho e meter um olho novo. porque senão, se isso aqui chega lá na... na capa ou no... no virabrequim, danifica o motor. É que ele rebenta com o motor mesmo. Então, questão de segurança. Eu volto a fazer isso aí. Tá, galera? Vou limpar mais um pouco e depois já volto mais com vocês. Esse aqui eu lavo rápido, tá? Não filmei quando eu entrei, mas aqui é bem fácil, bem simples. Você paga durante o mês. Um amigo aqui paga 32 dólares durante o mês. Ele lava ilimitadamente. Mas, geralmente, muitos estados, você lava uma vez no dia. Como na flota, eu sei que em alguma lavagem funciona assim. Mas lá no Maine, o que eu tenho, você pode lavar duas, três, quatro, cinco vezes ao dia. Não tem problema. Quantas vezes você quiser. Só que essa estrutura aqui tá bem mais nova do que aquela que nós temos lá na minha região. A da minha região, ela tá meio açucateada. Outra até repararam, mas a do meu lado tá meio açucateada. Quando eu quero lavar bem o carro, eu tenho que ir naquela que foi reparada. Agora, cada um aí pega, encosta o carro dele aí pra aspirar. Também é de favor, é gratuito. Benz é gratuito pra quem lava o carro aqui. Mas se você não lavar o carro aqui, você não consegue entrar pra vir aspirar, porque a pessoa entra, depois de entrar, gira, vem aqui, aspira. Pode colocar o tapete também lá, pra aspirar também o tapete naquela máquina aí. E é bom demais, tá? Bom demais mesmo. Você não precisa gastar tanto. Se você for calcular 32 dólares, se você lavar 32 vezes no mês, sai por cada lavagem 1 dólar. Por cada lavagem 1 dólar não tá mal, né? Não tá mal mesmo. Tá bom demais. Mas também é impossível você lavar 32 vezes no mês. Tem dias que você falha. Então, os dias que você falha, eles saem no lucro. Mas o carro fica bem limpo. Eles colocam já aquele pretinho aí. Deixa eu filmar pra vocês. Como é que ficam sai? Limpinho, limpinho, limpinho. Eles colocam já o pretinho. nas rodas. Mas sai a brilhar mesmo. Bem limpinho, tá, galera? O carro fica muito bonito. Pra vocês estão a ver, aí o tapete entra e lava. Tá vendo? E é de favor também, gratuito. Você coloca os tapetes aí, a máquina lava a pressão. E aqui tem aquelas toalitas lá, que você tira as toalitas lá também, de favor. É bom demais. Isso aqui é mesmo fler. Olha aí. Os carrinhos ficam saindo todos limpinhos. Todos limpinhos os carrinhos, tá, galera? Olha aí. Olha, os carros entram, passam perna nesse rolo aqui. Vai vindo, vai vindo. Tá vendo? Esse aí é o processo. É o procedimento. Olha aí. Pelo preço, compensa bastante. É um processo longo. Ele vai indo depois lá esprear, depois de esprear, chega nessa parte aqui. Aqui ele faz o veco, que é as turbinas de ar. Aquelas turbinas de ar, ela tira a água acumulada no carro. Tá, galera? Isso aqui lá no meu país não tem. Angola não tem. No Brasil também, acho que em alguns estados também não tem. Acho. Gilbertão, tem que mandar pra dentro. Estou com fome, tá, galera? Aí, meus amigos. Gilbertão já acabou de bater, tá? Gilbertão não para. Gilbertão é máquina de comer. Olha aí. Isso aqui é uma comida africana, tá? Isso é kizaka. Misturado com berinjela, e peixe e tudo mais. Isso é um peixe grelhado, banana, mandioca. Esse é um peixe seco, que nós chamamos peixe salgado, arroz. A mulher de um amigo, nem africana, europeia, mas sabe cozinhar tão bem a comida africana. Tem tanta africana, às vezes que a pai assurra, da maneira que ela cozinha. Ela cozinha muito bem a comida africana, tá, galera? O Gilbertão mais gosta é o quê? Trabalhar, comer, comer, trabalhar, trabalhar, comer, comer, trabalhar. Depois, em seguida, duro, tá, galera? Agora, basta um pouco de notícia, Gilberto enjoado, e o restante, tá? O meu amigo me levou na casa dele para comer, é para vocês verem. Esse meu amigo aqui é como se fosse irmão, que eu tenho aqui, tá? Uma pessoa muito chegada a mim. Me levou lá, a mulher dele cozinhou super bem. A mulher dele é europeia, mas do jeito que faz a comida africana, sim, senhora, anota 10. Também conheci uma brasileira que mora lá em Angolano, uma não, na verdade, são duas, que também faziam funs. Funs é sustável aí, tá? Elas faziam isso aqui. São mulheres de Angolano, que estudaram lá no Brasil, e quando voltaram para Angola, levaram as mulheres lá de volta. Então, hoje o mundo está assim. Aqui também, pessoas casadas com americanas também, faz a mesma coisa também. A americana também sabe fazer funs, tá, galera? Então, também conheci pessoas também que têm mulher asiática, também sabe fazer essa mesma comida. porque geralmente, quando a pessoa arranja a mulher de um determinado país, a pessoa tem que se adaptar. Nós nos adaptamos na alimentação delas, e eles na nossa alimentação, porque é assim que funcionam as coisas. Porque se não for dessa forma, imagina você casar com alguém, que na casa, a mulher estrangeira, não é? E na tua casa, só come a tua comida, é complicado. Então, tem que ter 50-50, 50-50, tá, galera? Meus amigos, agora eu vou descansar, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, partilhe o nosso canal, vi todos os dias para vocês com felicidade, como aos 50-50, tá, galera? Ao longo da semana, vocês vão saber mais com relação àquele caminhão, e também vou mexer no caminhão de um amigo, vocês viram que deixamos lá na oficina. Eles trocaram aqueles cabos, mas ele teve a falar comigo ao telefone, e possivelmente, não resultou. É bem provável que eu vou ter que ir naquela premissa, que eu já estava a pensar antes, que seja dejetores. Você vai me dizer, mas Gilberto, você está até com problema de dejetor aí, de fato é verdade. Só que quando você vai na Volvo, a Volvo não tem dejetor novo, nós temos que comprar dejetor remanufacturado. E aonde nós compramos dejetor remanufacturado, é na Califórnia, eles mandam da Califórnia para cá. E você sabe, geralmente eles dizem que dejetor está bom, está bom, está bom, mas às vezes você monta, não está. Então foi o que aconteceu. Tá, galera? Mas tudo de bom, um ótimo final de semana. Gilberto vai trocar mais ideia com vocês amanhã, tá? Não se esqueça, inscreva-se no canal, partilha-se no canal, vão lá, me seguem no Instagram, no Facebook, que vou estar postando mais coisas ao longo da semana. Tá, galera? É nóis, partiu. A dança, Bruno! Ha, ha, ha!